A conta de luz vai ficar mais cara a partir de segunda-feira em algumas cidades da nossa região. O repórter William Gomes tem os detalhes, quer dizer que já tá cara a conta, né? Vai aumentar ainda mais, hein, William? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. Pois é, nem sempre a gente traz notícias boas aqui pro pessoal de casa. Esse aumento foi aprovado ontem, mas passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Ao todo, serão 223 cidades atingidas por esse aumento da região da Eletro. Aqui na nossa cidade, quem vai ter aumento são as cidades de Serquilho, Cesário Lange, Jumirim, Piedade, Pilar do Sul, Tapiraí, Tatuí e Tietê, que vão pagar aí um pouco mais caro na conta de força. Para as casas, o reajuste é de 23,20%. As indústrias vão pagar ainda mais caro. Esse aumento para as indústrias é de 26,75%. Esse reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e a explicação para esse aumento é por conta da crise hídrica. A falta de água, segundo as concessionárias, é mais difícil. As hidroelétricas têm mais dificuldade para conseguir a geração de água, e aí tem que buscar outros meios para conseguir abastecer a região. Além disso, a alta do dólar também teria influenciado nesse aumento. Agora, Barazal, o banho tem que ser mais curto, o ar-condicionado desligado, e todos os aparelhos fora da tomada quando não estiver usando. A dona de casa agora vai ter que ter jogo de cintura para lidar com mais um aumento aí, chegando para o pessoal da região. Barazal, o banho tem que ser mais curto, E aí